Me fala uma coisa, quando chega aquele carro pra você que parece a casinha do próprio cachorro Dá uma olhada nessa situação aqui, vem comigo aqui Cando Dá uma olhada nisso aqui Se você tem a escova de silicone da Vonix, remove pelos, olha o tanto que facilita Ao invés de você ficar ali no lugar aspirando, aspirando, aspirando Você vai usar a escova pra juntar todo esse pelo Tá pegando legal aí Marquinhos? Legal Juntou num lugar só, parece um algodão doce, fala aí Olha que maravilha o tempo que você ganha É otimizar tempo pessoal Não vai ficar perdendo tempo, aspirando o carro todo Você vem, junta toda a pelaiada aqui Junta todo, vem com o aspirador, é rápido Escova de silicone da Vonix, essa você precisa ter Valeu!